Orações na Bíblia. 100 orações na Bíblia. E essa é a décima terceira oração. Encontramos essa oração em Números capítulo 16, verso 15, na rebelião de Corá, Datã e Abirão. E olha a oração de Moisés. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, Olha só a oração de Moisés aqui. Note que Moisés estava irado, mas mesmo irado, ele orou ao Senhor. O que nos ensina? Que devemos levar a nossa ira, tudo diante de Deus. E Moisés aqui pediu que o Senhor não aceitasse, porque eles estavam em plena rebeldia. Nenhum só jumento tomei deles. Não aceites a sua oferta. Essa é uma oração imprecatória, mas Moisés a fez. É importante sim orar. Orar e pedir sempre a graça, a misericórdia de Deus. Mesmo quando estamos aborrecidos, irados, devemos tudo a Deus em oração. Que o Senhor Jesus lhe abençoe e que você ore no dia de hoje, falando com o Senhor. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Ao entrar no canal, clique no playlist. Ali você vai encontrar 223 pastas com 5.850 vídeos para enriquecer o seu conhecimento bíblico. PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia. Subscreva.